Fala galera, beleza? Seguinte ó, resolvi seguir o conselho do amigo Richard e vou fazer um vlog no meu fim de semana. O seguinte, dia 5 foi aniversário do Balbalaná, hoje é dia 7, ela tá fazendo aniversário, festinha de aniversário dela e eu tô indo pra lá. Só que antes de ir, eu vou jantar um pouco, porque eu não tô com a garganta muito legal, não sei que comida tem lá, bebida só deve ter gelada. Então vou forrar o estômago, cheguei do trabalho agora, não tem ninguém em casa, tô aproveitando pra fazer e começar o vlog, né? Agora dá uma olhada no que tem pra eu jantar. Galera, isso é o que tem pra eu jantar, tá vendo? Não tem nada, cara, não deixaram comida pra mim. Uma motociclista não se aperta? Então vocês vão me ajudar a fazer, sabe o que? Uma mistureba. Aí onde vocês moram tem mistureba também? Vou mostrar pra vocês o que é, então, caso não tenha. Um pouquinho de azeite aqui, um pouquinho de azeite aqui. Aqui já tá feito o meu ovinho. E aí dois são os dois que eu vou comer. Essa aqui é da misturada. Essa aqui eu já começo a desmembrar. Um pouquinho de feijão. Uma farinha pra dar gosto. E aí, tem alguém que tá assiando o nariz aí? É! Então, galera, vira aí. Cara, tem que se virar. Fiz uma limonada, porque eu não posso beber nada gelado, né? A única coisa ruim que a limonada tá quente. Mas, cara, tá bem legal. Meia mistureba e a limonada quente ali. Queria, tá temperatura ambiente, né? Tá legal. E aí, alguém servido aí? Até amanhã de manhã, galera. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é sábado, dia 8 de julho. Tomando um cafezinho. Minha esposa tá dormindo ainda. Ela chegou à tarde. Fiz um pãozinho na chapa com manteiga, que eu gosto pra caramba. Vou tomar um café, que eu vou levar a moto pra fazer a troca da relação. Pra vocês vão lá comigo. Beleza? Valeu. Então, galera, vamos lá levar a moto pra trocar a relação. É aqui pertinho, tá? Rapidinho a gente chegar. Então, turma, a oficina do Gabriel Motos fica aqui na frente. Deve ficar uns 300 metros da minha casa, mais ou menos. Aqui, ó. Gabriel Motos. Chegamos. Chegou a relação? Chegou. Então, galera, deixei a moto lá. Eu chego daqui uns 40 minutos, mais ou menos, tá pronto. Aí, como eu moro aqui pertinho, eu vou pra casa. Daqui uma hora eu volto aí e pego. Depois eu comento mais coisas pra vocês, tá? Vem comigo. Voltando aqui, Gabriel Motos, pra pegar a moto. Então, galera, acabou o barulho da moto. Acabou aquele traque, 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 traque. Relação trocada. Tá tinindo a moto. Agora, ó, imbecil veio buscar a moto, esqueceu da luva. O cara faz um vídeo falando de segurança e não cumpre. Mas ele fica tão perto da minha casa, cara. Que eu acabei esquecendo. Então, galera, eu fui na farmácia pegar, comprar um remédio pra garganta. Peguei a bicicleta da minha esposa. Caraca, maluco, eu não sabia que eu tava tão sem fôlego assim. A gente anda, anda de moto. E não percebe o quanto você vai perdendo a sua condição física, né? Eu fui, acho que não andei um quilômetro. Com a linha de fora. Vamos lá, galera. Mudança de planos. No meio do caminho eu conto pra vocês. Mas vamos partir pra Mauá. Queria antes mostrar um negócio pra vocês. Aqui, ó. Essa é a camisa do Elfus. Essa aqui é de manga curta, né? Essa é a imagem que tem no escudo. Os dizeres que tem atrás da camisa. Essa é a frente do colete. Onde vem a situação atual do membro, né? No meu caso, Próspero. Tipo sanguíneo, nome. Aqui é o pet do Elfus. E atrás, infelizmente, tá pelado. Mas daqui uns dias vai ter pelo menos um meio escudo aqui. Isso aí, galera. Ali, tá vendo? Bem-vindo. Praia de Mauá. Eu não sei se Mauá é uma... É um bairro de Magé. Pertence a Magé, né? Tá dentro do município de Magé. Eu não sei se é um bairro ou se é um distrito. Porque Guapimirim, por exemplo, era distrito de Magé. E a Betá é distrito de Magé. O Guapimirim já semancipou. E a Betá eu não sei porquê ainda não. E Mauá eu não sei se é um bairro ou se é um distrito. Mas, ser sincero, não sei nem a diferença entre os dois. A gente tem que estar ligado, galera. Essa área aqui, não é aqui, né? Já falei pra vocês ali dentro. Tem uma área que rola solto de moto direto. Então, o pessoal sabendo que tem evento Algum ponto estratégico alguém vai ficar, né? Aqui no Rio tá assim. Você sai pra evento de moto O ideal é que você nunca ande sozinho. Porque, normalmente, na ida ou na volta tem bote de bandido. O pessoal é o seguinte, já peguei o rango. Enchei a barriga agora. Lembrando aí a galera que voou aquele quilo de movimento não percozível. Não, 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 não. A gente tem que ficar na frente do bar, né? Olha o som que tá tocando. Olha o som que tá tocando. Tá saindo ouvir? Aí, na barra, tem som. Valeu. Fabio Tuzzi. Oi. Aproveita e visita o canal dele lá. O canal do Fabio Tuzzi. É, a gente pode gostar. Valeu. Um abraço. Fui. É isso aí, galera. Vamos pra casa agora. Se tudo correr bem, amanhã tem mais alguma coisa, beleza? Pelo sábado eu tô encerrando, valeu? Bom dia, galera. Beleza? Hoje é domingo, dia 9. Deve ser umas 10 horas agora. Acordei cedo pra caramba hoje. Então, fim de semana foi, né? E daqui a pouco a gente vai a Teresópolis. Só que eu não vou de moto, eu vou de carro. A minha esposa vai comigo. E aí vocês aproveitem e vêm com a gente, beleza? Então, valeu. Daqui a pouco a gente tá subindo. Um abraço. Estamos chegando em Teresópolis. Olha quem tá aqui do meu lado. Tô dizendo que você ia mostrar a Teresópolis. Não, a Teresópolis tá linda. Tereza não dá pra ver. Esse tá frio. Teste do frio. Dá um pouquinho. Minha esposa acabou de ficar na pracinha do alto ali. Aqui em Teresópolis tem uma praça. Onde tem uma feirinha, né? Vende roupa pra frio, essas coisas assim. E aí ela parou lá, né? Mulher sabe como é. Dá uma pra aproveitar pra ver o que tem de novidade lá. Pessoal, já estamos descendo e volto pra Guapia. Minha esposa ficou lá na feirinha. Comprou presente pras cachorras. Pra um cachorro aqui não deu nenhum presente. O cachorro tá merecendo. Aí ela... Olha o Vivi e a cor. Esse filho, a moral fica coroa. Esse é o amor dele, né? Pode ser. Seguinte, tô tentando contato com o Capitão América agora. Nós combinamos de fechar um vídeo de uma disputa entre nós dois aqui no Tiro. E eu queria aproveitar pra fechar o vlog com essa disputa, tá? A gente já tinha planejado isso, né? Nós somos amigos, a gente conversa o tempo inteiro. Obviamente todo desafio que a gente faz é uma brincadeira entre amigos. E eu tô tentando fazer contato com ele agora. E se tudo der certo, a gente vai seguir algo que a gente já tinha combinado que era de fazer um vídeo online, os dois, pelo Whatsapp. Aeeeeee! Agora tá legal. Vamos começar com qual? De dez metros ou vinte metros? Tu quer fazer com a pistola primeiro ou com a carabina? Você escolhe Tanto faz, tu que é o mestre É uma ideia Quem me deu essa ideia foi o Evandro Ele falou, bota um ovo cozido Pois é, a minha esposa quando viu o ovo Falou assim, cara, por que você não botou o ovo cozido? Eu falei, não, para o pessoal perceber Fácil que a gente acertou Mas eu não imaginei que fosse cagar tanto assim Bom galera, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Tenham gostado do fim de semana Confesso que meu fim de semana normalmente não tem tantas coisas assim para fazer Mas coincidiu desse ser um fim de semana com algumas atividades Eu acho que ficou bem legal o vlog Beleza? Richard, mais uma vez obrigado pela sua ideia, cara Valeu muito mesmo Até a próxima, continue seguindo o canal Agora eu vou fechar o dia assistindo um filmezinho que ninguém é de ferro, né? E aí, galera, beleza? E daqui a pouco a gente vai para Teresópolis Tá?